Se duvideu do meu amor, fez chorar, me fez sofrer Me enganou, me machucou, mas passou Não quero saber de você, em um trabalho eu tô Vou sair do problema Olha lá, que chegou É o meu desenho, vou me acabar DJ, bate o sol, não quero saber mais de ninguém DJ, bate o sol, tô ficando louco e você também DJ, bate o sol, não quero saber mais de ninguém DJ, bate o sol, tô ficando louco e você também O sombra, ótimo, 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 ótimo O que é isso? 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 O que é isso?